Copiado, tô vendo. Conseguem ouvir? Sim, seis em posição. Solpe, alto e claro. Sim, tô vendo ela, de moletom preto. Boa, então. Ao trabalho, bravo. Tá bom, se prepara pra ir, Solpe. E vai na manha. Perdeu ela e perdeu uma carosa. Copiado. Fica ligado. A Connie pode estar de olho. Fogo aí? Anda fumando, Johnny? Só pra disfarçar. Ela tá indo, sargento. Fica na cola dela, Solpe. Só não chega perto demais. Me lê. Peraí. Ela tá amarrando o tênis, disfarçando pra ver se não tá sendo seguida. E aí, Totó? Sim, ela é esperta. Ela tá envolvida com o Makarov. Ela tá indo. Segue ela. O telefone dela tá tocando. Chega perto e escuta. Oi, eu recebi o pagamento. Eu deixei o pendrive atrás das lixeiras. Sim. Entre o Bistrô 43 e o café. Prazer negociar com você. Alguma novidade? Ela fez uma entrega pra um comprador. Um pendrive. Entre o Bistrô 43 e o café. Vamos conferir. Gold, olha as câmeras. Tá. Tô vendo a saída do bico. Sem sinal da Connie. Já devem ter saído. Boa. Procura na filmagem quem saiu do bico, 07. Pode ser o comprador. Não tô vendo ninguém. Tenta voltar o vídeo. Achei ele. Foca nele, Gold. Ele tem o que a gente precisa. O comprador entrou. Não tô vendo mais ele. Tá. Tô vendo ele de novo. Tem um ônibus. Não dá pra ver nada. Tenta outra câmera, então. Tenta outra câmera. Tenta outro ônibus. Não perde ele de vista. Tô vendo de novo. Não tô vendo ele. Usa outra câmera, Gold. Tá vendo isso, Laswell? Afirmativo. Ele saiu do bistrô 43. O alvo tá atravessando a rua. Chegue nele, tenente. Tô contando com você. Braavos. O alvo tá entrando num túnel pra pedestres. Não tem mais câmera lá dentro. Seria um bom lugar pra Connie se esconder. E pro Makarov. A polícia e as SFO estão à disposição. É melhor chamar eles agora. Copiado. Todas as estações. Se preparem pra agir. Tá. Seis a caminho. Fiquem de olho no perímetro. O resto, comigo. O túnel tá limpo. Tem uma porta trancada que dá na antiga estação férrea. Tô na porta e pronto pra arrumar. Tô pronto. É só falar, capitão. Pronto. Vamos acabar com isso. Arruma. Três, dois, um, quatro. Avançando. Basculhando na esquerda. Basculhando na direita. Limpo. Laswell, tamo dentro. Copiado. Raixa o comprador e pega o pendrive, John. Contato. Limpo. Equipe 1, desçam com a gente. Copiado. A equipe 2 vai cuidar lá de cima. Tem gente no corredor. A equipe 2 vai cuidar lá de cima. Obrigado. A equipe 2 vai cuidar lá de cima. Estima, beta. Estima, spira. Um, Kuros, embalos. Es её. O que é isso? Lerbo, avançando. Copiado. Estou indo pela direita. Olha onde atira. Estou mandando fumaça. Lerbo, avançando. Lerbo, avançando. Torreta desativada. Tua, capitão! Tão a moeda! Lerbo, avançando. Lerbo, avançando. Lerbo, avançando. Matem-o, deles! Tem mais gente da Kony nas escadas rolando. Tem mais deles adiante. Essa é pior, é com vocês! Vamos avançar. Mandar esses caras e ficar o pedaço do comprador. Vem agora! Lerbo, avançando. RPG! RPG no primeiro andar! À esquerda! O RPG está no primeiro andar! Atira nele! Ele tem outra torreta atira! Atra! Atra! O RPG está recarregando! Atra! Tira nele! Eles tem outra torreta atira! Atra! Atra! A torreta já era! Volca no andar de cima. O que é isso? O que é isso? Se espalhem. Achem o comprador e peguem o pendrive. O comprador está morto. Acho o pendrive. Estamos com o pendrive. Seja o que for que tinha nele, foi transmitido para a rede do metrô. É um trojã. Tacone está controlando os trens. Tem mais. O reconhecimento facial achou isso. Embarcaram há 10 minutos. Makarov. Um trem cheio de civis. Reféns. Vítimas. Esse túnel é muito fundo e também muito longo. Sempre tem milhares e milhares de pessoas lá embaixo, bravo. Vai pôr armadilha nos trens. E destruir o túnel. Não tem como provar. Ainda não. O trem do Makarov parou no cruzamento. 30 quilômetros para a busca. Vou pedir para a SFO a mandar mais um time. Toda ajuda agora é bem-vinda. Vamos pelo túnel de serviço. Vamos lá. Já pode ser tarde demais. E aí? Capitão Price. Estamos à disposição. Bom, quero metade dos seus homens com o tenente. O resto comigo. Entendido. Ok, fica perto. Faz o que eu disser. Vamos abrir a porta, então? Seis para o Watcher. Estamos prontos. Vamos atrás do Makarov. Entendido. Pega ele, John. Ele não é flor que se cheire. Então, vem a gente, queridão. É? Vamos lá. Equipe SFO em posição. Watcher, se o Makarov está controlando os trens, dá para retomar o controle? Estou tentando passar pelo Firewall. Essa hacker é boa mesmo. Tem gente da Coney adiante. Eles não estão vendo a gente. Vamos conceder a gente, beleza? Ataca esse agento. Tempo. Seis para o Watcher. O túnel está limpo. Estamos indo para o cruzamento. Copiado. Aconselho a ir pela ventilação para chegar lá. Entendido. Vamos lá. Bravo. Zero sete falando. Estão atirando aqui. Eles têm refeiço. Protege ele, sete. Estamos tentando. Estão atirando aqui. Watcher, tem civis mortos aqui. Se a gente não parar o Makarov, muitos outros vão morrer também. É verdade, Watcher. Ghost, Cass, igual a situação. A gente está na linha de fogo. Não dá para avançar agora, Brank. Vão com tudo. A gente vai sair daqui vivo, Bravo. Tem refeiço nessa sala, agora não já tira. Entendido. Contact. Desdito, vai vir aqui. Caramba, caramba. Minula, caramba. Desdito, desdito, desdito. Só. Garagem limpa. Ninguém vivo. Esses caras não respeitam ninguém. Vamos achar o Makarov para acabar com isso. Comigo. Na retaguarda, capitão. Sete-1 falando. Tamo no cruzamento agora, Watcher. É aí que o Makarov foi visto pela última vez, Cês. Olho aberto. Se preparem. O Makarov pode estar atrás dessas portas. É só falar, senhor. Vamos. Pressionem. Vamos, meu Deus. Estão se protegendo na plataforma do meio. Empresa. Oh. O que é isso? Meu Deus. É isso aí. Avança! Vamos ficar juntos! Adversando! Cuidado com os trenhos! Seguindo você! Não fiquem nos trenhos! Avança! Meu padrôme! Avança! Ganhante! O que é esse? Batei! Não vai! Avança! Não vai ganhante! Tem gente pra caralho aqui! Não vamos desistir! Avançam! Gol, esquece! Avança! Onde você está? Avançando no túnel dos três. Tem civis feridos. Tio, sacones à frente. O diabo está me passando. O macarrão que ele está com medo. Você está destruída? Vai que me invagante, então. Avançando no túnel. Avançando no túnel. Avançando no túnel. Avançando no túnel. Vá. Não me engança, não me engança! Ah! Ah! Não vou embora! Ah! Não vou embora! Olha lá! Só mais um pouco, Capitão. Soube, vamos lá. Não tem descanso até a gente pegar o Makarov. Nessa, ele não vai sair. Cash para vocês. A Corim está vindo com tudo. A coisa está feia. Significa que o Makarov ainda está aqui. Cuidado aí. Tem gente deles por todos os cantos. Sim, Tenente. Vamos quebrar tudo. Fechando a ponta. Estou vendo. SFO, assegura o perímetro. Sim, senhor. Somp, para a bomba agora. Tá. Dois minutos, senhor. Bravos, a bomba está na plataforma do cruzamento. Preciso de ajuda aqui agora. Tá. Estou indo para aí. Que caralho. Vai de uma vez, sou. Sei. Precisa de nós dois para desarmar a bomba. Acaba com ele, senhor. A gente está ficando sem tempo aqui. Vai rápido. Eu não posso fazer isso só. Não. Você consegue desarmar? Você me ajuda com a bomba agora. Afirmativo. Mas precisa de nós dois. Usa uma câmera no lado direito. Consegui. Fala comigo, solto. Capitão, isso aqui é C4, com material radioativo. Ela vai explodir o túnel e atingir a Europa. Dá para desarmar? Eu preciso do logo do fabricante da placa de circuito grande. Procura o logo na placa para mim, senhor. O logo é um cachorro. Copiado. Vou cortar. Consegui. Fala comigo, solto. Capitão, isso aqui é C4, com material radioativo. Ela vai explodir o túnel e atingir a Europa. Dá para desarmar? Eu preciso do logo do fabricante da placa de circuito grande. Procura o... O logo é um urso. Copiado. Urso. Vou cortar. Deu. Agora a gente tem mais tempo. Royce, o Makarov está no túnel. Ele está indo por aí. Solve, você ouviu isso? Afirmativo. Não vamos desistir da bomba, Capitão. Ai! Que acertaram! Solve, pega sua arma! Ela explode, Capitão! Se protege! Bravo! A gente precisa de ajuda aqui, agora! Ouça aqui, Capitão! Eles estão bloqueando os túneis! Passa por eles! Me dá cobertura, Capitão! Ih, sargento! Sabe com ele, senhor! Volta um, tá quase um, senhor! Tá limpo. Mataram os policiais. Preciso que você volte pra câmera, senhor. Zero sete pra seis. A gente tá avançando agora. Vem pra cá! E agora, Solve? Baixa o detonador. No canto esquerdo, embaixo. Detonador, beleza. Ligado no próprio C-4. Isso. Ele deve ter um número de série. Qual é o terceiro número? Número nove. Copiado. Boa. A bomba tem dois fusíveis. A gente tem que cortar os dois ao mesmo tempo. Fio vermelho. Fio vermelho. Beleza. Solve! Se mete, ele tem o meu! Celeranina! Leva isso pro inferno com você. Nunca enterre seus inimigos vivos. Não! Capitário! Oi! Johnny! Ah! Não tem mais nada! Ele tá fugindo! Já foram. Caralho! Deu certo. Todas as estações, Bravos 6 falando a cegas. Ameaça neutralizada. Bomba segura. Uma baixa. Não tem mais nada! Uma baixa. Uma baixa. Caralho! Abertura Abertura Ele era o melhor de nós. O mais forte. Ele não tinha medo de nada. Quem ousa, vence. Vá em paz, soldado. Te vejo do outro lado, irmão. Agora é com a gente. Vá em paz, Johnny. Vá em paz. 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 Amém. Amém. Amém.